Uma pesquisa apontou que o número de internações por Covid-19 é 34% menor entre as pessoas que praticam atividade física. Esse estudo é da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O grupo que já praticava pelo menos 75 minutos de atividade física por semana é o que menos teve que ir aos hospitais para enfrentar a doença. Sou o Bruno de Nova Xavantina, Mato Grosso, profissional de educação física, pós-graduado em fisiologia de exercício e mestre quartidão de taekwondo. Tenho uma dica para vocês, nossos músculos produzem irisina quando você está fazendo exercício, quando você está fazendo esporte. Pessoal, essa é a vacina natural. Vendo na sua cidade, quantas pessoas morreram que são praticantes de exercício de segunda a segunda? Há probabilidade de morrer? Sim. Bem menor. Com uma vacina também a probabilidade é bem menor. Vamos fazer exercício. Não perca o seu tempo. Procure um profissional e se tiver dúvida, também pergunte ao seu médico se é liberada essa irisina pelo mundo, bloqueando todos os vírus e todas as doenças. Cuida da sua saúde.